Paraíba e um carneiro não tem condições, não. Quanto mais candidato a prefeito, melhor. Olá, olá. É muito, né? É, tá bom. E aí, o pessoal tem a opção. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Agora tá ruim da gente entender o pessoal. Bom dia. O rei da pomonha. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Olha o manhazinho. Alô, Pentecoste. Alô, Ronaldo e Menezes já chegando por aqui. Bom dia, mas bom dia mesmo. Nós estamos na pera de Pentecoste. Ajeitar o cabelo. Eu sou o Danuzio Laurel e essa é a TV mais de Pentecoste. Quero mandar um alô aí para o grande líder político do Alto Branco Capivara, Nacélio Alto Branco. Grande líder político, Nacélio Alto Branco. Alô, mandar um abraço para a Jerusa e para o Pedro. Jerusa e o Pedro e a irmã do Jerusa. Alô, Gisele. Alô, Gisele, aqui na base. Gisele. Chico Mainha. Chico Mainha. Nós estamos aqui com o vereador aí, ó. Pediu o futuro pré-candidato a vereador. Manda um alô aqui, ó. Daqui a Gisele. Alô, Gisele. Mainha. Alô, Mainha. Maria. Mainha. Alô, Mainha. Mainha. Pedro. O João. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, nos vafeira. Estamos na feira agora. Estou na feira, estou na feira. Falou para o Marcos da oficina de Portões Metalúrgica. Bom dia. Futuro vereador aqui, ó. Futuro vereador. Olá, bom dia. Sima Souza. Bom dia. Ronaldo Menezes. Bom dia, Ronaldo Menezes. Juliano Souza Costa. Bom dia. Mais bom dia em mim. Alô, Jerusa e Gisele. Dá um alô para a Gisele. Alô, Gisele. Aqui, ó. Nacélio. Nacélio Alto Branco. Nós estamos fazendo aqui uma reunião. Como é que nós vamos fazer para nós... Comer palmonha. Comer palmonha. Cadê a faca? Calhane Almeida. Alô, Calhane Almeida. Bom dia, Calhane. Calhane Almeida. Quem é Calhane? Bom dia, Sima de Souza. Sima de Souza. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou o Danuzio Léo. E esse aqui é o programa. É a vá-feira. Danuzio vá-feira. Vá-feira. Bom dia, bom dia, bom dia. Estrela do Vale. Eu sou o Danuzio Léo. Ronaldo Menezes. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos na feira. Acorda, Pentecoste. As torres da Nezeleira. Mandar um alô. Alô, pastor Nezeleira e Pentecoste. Gisele. Torre Nezeleira. Torre Nezeleira. Acorda, Pentecoste. Acorda, Pentecoste. Alô, pastor Nezeleira. Bom dia, bom dia. Vou lá, gente. Vou lá. Luz Irene Gomes. Bom dia, bom dia, pessoal. Está safadão, bom dia. Você vem, pessoal.